Fala galerinha do Caranálise, tudo bem com vocês? Galerinha, no vídeo de hoje a gente vai aqui encher o reservatório de água dos vidros do polinho, tá? E para isso eu vou utilizar um produto que eu uso há mais de um ano e vem satisfazendo aí as minhas necessidades e também vamos dar uma verificada aí no óleo para ver se o óleo de carro turbinado baixa mesmo como todo mundo fala, certo? Então acompanhem o vídeo aí! Bom pessoal, antes de mais nada, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho Deixe o comentário no final desse vídeo do que você achou desse vídeo e também compartilhe esse vídeo para que o canal cresça cada dia mais, certo? Vamos dar início aqui ao vídeo Cafézinho Ancap Para provocar aí o pessoal E a gente vai usar o que? Um copinho de suplemento, da época que eu era fitness E um limpa vidros dessa marca aqui V8 Eu comprei no mercado esse limpa vidros É um limpa vidros barato, não é caro Tem há bastante tempo aqui em casa já E eu uso ele no meu reservatório de água Já está até rasgando aqui o papel Eu uso ele no meu reservatório de água O reservatório de água do polinho fica aqui Então a gente vai encher ele com uma mistura de Aqui tem as especificações 50 ml de produto e abastecer com água até o final Então a gente vai fazer dessa maneira Porque eu venho utilizando assim E vem sendo bem eficaz A maioria do pessoal utiliza só água E eu não utilizaria só água Não acho tão eficaz só com a água É um produto que não é tão caro Rende bastante Dá para usar aí 10 vezes Porque 50 ml Eu sempre coloco um pouco a mais Coloco umas 100 ml Então Eu recomendaria vocês aí A comprarem esse produto Porque ele limpa melhor o vidro Tira aí poeira e gordura Certo? Então vamos começar aqui A gente vai ter que colocar aqui Numa superfície plana Mas como não tem uma superfície tão plana Vamos encher aqui 100 ml Porque eu não gosto de colocar 50 E o que a gente vai fazer agora? A gente vai aqui Nosso fiel escudeiro já está louco aqui Para ver a água Né meu filho? Você quer água? Olha lá Já é endói A gente dá uma calibradinha aqui Com um pouco de água Vamos esperar aqui Baixar um pouco essa espuma Porque tem bastante espuma Enquanto isso Eu vou tomando O meu café no carro E enquanto a gente aguarda A espuma descer Né? Vamos aqui Retirando a vareta do óleo Sempre deixem o carro Em uma posição reta Tá? E Com um motor frio De preferência Né? Para poder medir Para não dar variação Tá? Porque se vocês forem medir No posto Como o motor está quente Vai dar variação Tá? Então o correto aí É sempre medir Com o carro frio E numa superfície Plana Certo? Nunca meçam Em postos de gasolina Não sei se vocês Sabiam dessa dica Mas Então vamos ver aqui A gente vai Limpar aqui Né? Limpinho E Vamos inserir De volta aqui E verificar aqui Onde que está o O óleo Né? É Tá dentro dos parâmetros Tá? Ó Ele tem que ficar nessa região Então Tá dentro dos parâmetros Estamos aí com o nível de óleo adequado Tá? Então Sem problema nenhum Esse carro turbo Não baixou o óleo Ainda E qual a importância De se manter o óleo No nível Sim Se você deixar o óleo Baixar muito É Ele vai perder a lubrificação Não vai lubrificar direito As peças do motor Principalmente a turbina Que tem turbinas Que são lubrificadas Pelo próprio sistema Do motor E com isso Você vai ocasionar Um monte de dano No seu carro Tá? Então eu aconselho vocês Que gostam de fazer aí Um uso soviético Do veículo Né? Gostam aí de sentar A lenha no carro Uso soviético aí Roubei essa frase Do nosso querido Paulo Korn Né? Pra quem não assiste aí Amigos por carros Assistam Que é muito bacana O conteúdo deles também Inclusive sigam lá também O conteúdo do Paulo Korn Que também é advogado Né? Temos aí Dois advogados youtubers Que eu conheço Né? E nesse caso Eu recomendo que vocês Troquem o óleo A cada 3 a 5 mil quilômetros Tá? Se você faz um uso comum Do veículo Em estradas 10 mil quilômetros Tá bom Né? Na revisão aí Normalzinho Eu geralmente troco O meu a cada 5 Por conta de eu usar Somente na cidade Então acaba sendo aí Um uso mais severo Tá? Então eu acabo trocando Antes aí Da recomendação do fabricante Também é importante Que vocês sempre Deem uma verificada No líquido de arrefecimento Né? No meu caso aqui Ele tá dentro dos padrões Tá? Deem sempre uma olhada Nisso aí Complete da maneira correta Como indica o fabricante Pra não ter problema aí Pessoal às vezes Não gosta de comprar Carro de jovem Essas coisas Porque falam que o carro é Pessoal senta lenha Essas coisas Mas às vezes O carro é bem mais cuidado Do que de uma pessoa Que não se importa com o carro Né? Por exemplo O meu carro eu cuido bastante Troco tudo dele Deixo tudo Dentro dos conformes Né? Pra evitar aí Dor de cabeça Às vezes até um carro mexido Que você pega De uma pessoa aí Por exemplo Um Golf GTI Todo fuçado A pessoa Dá uma manutenção Dá uma atenção ao carro Melhor do que uma pessoa Que tem um Corolla E às vezes não dá Nem as devidas manutenções Né? Então É sempre bom Dar aí uma olhada Nisso aí também Tá? Sempre bom cuidar Do seu carro Mais pra frente Eu vou gravar um vídeo Aqui ensinando A trocar o filtro de ar Né? Porque tá chegando Minha revisão Então Mas eu já adianto Que a gente tem que soltar Essa presilha Tá? Prender ela De alguma maneira Eu geralmente Prendo ela Com um alicate De pressão Tá? Essa presilha Também a gente Tem que soltar Tá? E Após isso A gente remove Essa mangueirinha E levanta A caixa do filtro de ar E embaixo Tem os parafusos Aí você Solta os parafusos Do filtro de ar Não é tão complexo Tá? É ruim pra fazer Pra quem nunca fez Mas depois que você Acostuma É tranquilo Certo? Bom pessoal Já deu uma abaixada Aqui Não abaixou tanto Mas já deu aí Uma abaixada Tá? Então a gente vai fazer o que? Dá uma leva chacoalhada Né? Vai formar mais um pouquinho De espuma E Vamos jogar aqui dentro Né? Vamos jogar até a espuma Fica um restinho De espuma aqui É Dá também Você ter a opção De jogar direto ali Né? Que seria Mais ou menos Fazer isso aqui Uma outra opção também Né? Você tira Essa redinha Né? Essa redinha Pra reter os resíduos Inclusive vou lavar ela E joga direto É uma outra opção Que você tem aí também Lavamos a redinha aqui Né? Que retenha as impurezas E agora a gente vai calibrar O restante aqui Com água Tá? Até O reservatório Ficar cheio Eu recomendo Que vocês Encham isso aqui Periodicamente Tá? Porque Se faltar isso aqui Numa situação De emergência Pode ser complicado Né? Suponhamos Lá em São Paulo O pessoal Costuma tacar Ovo No vidro Né? Pra saltar carros E se você não tiver Um limpador decente Vai complicar A sua viagem Aí a gente enche aqui Eu encho até a boca Tá? Enchemos aqui Trancou E pronto Pessoal Dando uma mexida aqui Eu descobri essa peça Né? Ó E olha aqui Eu descobri Pra que que ela serve Né? Ó Ela abre aqui Pra poder Refrigerar o motor Né? Além de captar o ar Né? Ela refrigera o motor também Muito bacana Isso aqui É uma peça Que eles poderiam ter colocado No Up TSI Também, né? Porque o Up TSI Capta o ar quente Do motor aqui Se eles tivessem colocado Uma entradinha Como essa Que de acordo Com o vento Ela levanta, né? Então eles poderiam ter colocado Isso aqui no Up também Porque no Polo Ele capta por aqui, né? E no Up Ele capta do ar quente Infelizmente Eu sabia que essa peça Servia pra entrar Ali o ar no motor, né? Pegar o ar frio Mas eu não sabia Dessa parte aqui Da refrigeração Né? Do motor Bem legal Inclusive Vamos dar uma olhada aqui Vou ter que virar a câmera Pra poder Captar Olha lá Ela tem uma Uma leve abertura Que o ar vai pra lá Né? Não passa tanto ar Bem legal Descobrindo aí As funções secretas Do Polo Eu tinha colocado aqui Um copinho com água Não deixem aqui não Tá? Porque corre o risco aí De dar algum dano Elétrico no carro Tá? Então não faço Uma mesma coisa Que eu fiz não Aí vocês Sempre deem também Uma verificada Em todo o cabeamento Do carro Vê se não tem Nenhuma bangueira Que já Tá podre Né? Porque vai estragando Com o tempo Sempre é bom Dar uma olhada aí Porque Ficar na mão Na rua é foda Né? Mesmo num carro zero Viu? Carro zero também Dá problema Esse fio aqui É do módulo Do difusor E aqui Você abre E fecha O difusor manualmente Tá? Tem Parece que não tem Problema nenhum Os níveis de fluido Estão ok Né? Como eu já mostrei Sempre deixem Entre o mínimo O máximo Tá? Nunca deixem Nem mais Nem menos Porque quando Isso aqui Aquece Ele sobe Né? Ele ferve Então tem que tomar cuidado E não abram isso aqui Nunca abram isso aqui Quando tiver sob pressão Tá? Se tiver quente Não abram esse negócio Porque Uma vez eu vi um idiota Eu tenho que chamar de idiota O cara Porque o cara que fala Um negócio desse É um idiota Ele tava com Um golzinho Daqueles 16 válvulas turbo E o cara acelerando Acelerando Né? Na rua da faculdade Aí ele parou no posto E eu não sei O que que deu na cabeça do cara Que ele resolveu abrir Essa válvula A hora que ele abriu A válvula subiu Acho que uns 10 metros de altura E saiu todo O líquido de arrefecimento dele Um gênio, né? Um gênio Se ele estiver assistindo meu vídeo Parabéns Você é um gênio Nunca vi alguém Fazer um negócio desse Bom pessoal O vídeo de hoje aí É isso Eu espero que vocês Tenham gostado De mais esse vídeo É um vídeo informativo Pra ensinar o pessoal Aí a não colocar Somente água No limpador de vidros Né? E também Pra mostrar aí Alguns detalhes do polo Como Vocês viram aí Amanhã Eu vou tentar gravar O Up TSI Do meu irmão Né? Vou ver se eu consigo Comar um tempo pra isso Se ele também Consegue Sobrar um tempo aí Pra gente gravar o carro dele Eu espero que vocês Tenham gostado de mais Esse vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Deixem um like Se inscrevam no canal Se você ainda não é inscrito E ative o sininho Deixe o comentário Do que você achou desse vídeo Compartilhe esse vídeo Um forte abraço E até o próximo vídeo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri